Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Ômega Energia. Eu estou zero preocupado, mas juro para vocês, a camiseta foi completamente um acaso divertido do destino. A operação de geração de energia é renovável, a maior parte é eólica, tem algum pedacinho ali de comercialização de energia, mas o foco é a geração. A gente teve algumas mudanças com a fusão com a Ômega Desenvolvimento recentemente, tudo explicado em várias análises, o trimestre alinhado com a tese, a operação continua com sazonalidade, o que quer dizer que, como a gente vem acompanhando há bastante tempo, o primeiro semestre tende a ser mais fraco, dado a safra de vento e por aí vai, do que o segundo semestre. Esse primeiro trimestre foi, por um acaso, novamente, felicidade aleatória, um trimestre de melhores ventos do que eles estavam esperando, o que é positivo, então a comparação acaba sendo year-on-year, desculpa, esse período versus o mesmo período do ano passado, mas aqui um acompanhamento do que qualquer outra coisa, dado a linearidade do resultado, nada de muito a explorar. A gente teve várias mudanças que foram exploradas, agora aqui é muito mais um acompanhamento dos investimentos sendo feitos e justamente assistindo a operação garantindo que nada desante. Na tela, o portfólio dos ativos de geração da Ômega, para o pause, para quem quiser, a gente sempre faz isso só para manter aqui a possibilidade de quem quiser explorar os ativos e dar uma olhada. Na sequência, o portfólio da Ômega Desenvolvimento, que é justamente o que eles estão ali desenvolvendo para eventualmente ter a opção de compra aqui ou eventualmente repassar para outra operação, que dá uma ideia do forte potencial de crescimento com 6,4 gigawatts, se não me engano, de potência. Vale lembrar que ela fez o IPO com 255 megawatts, algo assim. Apenas for your information, FYI, sempre comentado aqui, só para ampliar e dar um pouco mais de cor na operação. Andamento dos projetos, a gente começa com a Suro A4 e a Suro A5, para o pause, várias informações aí, muito mais da parte técnica da coisa, está mais interessante, financiamento e por aí vai. E na sequência, a VDB, Aventos da Bahia, também para o pause, o andamento dessa operação ali, que está, se não me engano, próximo a finalizar e deve melhorar consideravelmente aqui a operação. O due diligence mostra a continuidade da operação. A gente vê o LBE ajustado, que nada mais é do que receita líquida, menos as compras de energia, para mostrar o que a operação de fato fez, de geração, com um crescimento de 10%, year-on-year, verso o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado, com uma queda de 2%, então basicamente estável, verso o mesmo período do ano passado. A margem tem uma redução considerável, de 74,2% para 66,4%. O prejuízo líquido de R$ 96 milhões, bem casado ali, um delta acima do que a gente teve no mesmo período do ano passado. Como padrão, a gente tem o primeiro semestre com prejuízo, coberto, com folga, pelos fortes lucros do segundo semestre. Para quem não tem noção disso, não acompanha muito tempo, ou se a gente desacredita do que eu estou falando, vale a pena ver o vídeo do quarto trimestre de 2021 e a gente vê justamente isso acontecendo ali no final do ano. Para ter uma ideia, vale também o quarto trimestre de 2020, porque eu analiso a empresa há bastante tempo, então tem várias opções aí para justamente ver isso acontecendo. Novamente, agradeço o cálculo já pronto da alavancagem, fazer o cálculo do índice de cobertura era uma pentelhação gigantesca, então ótimo que já colocam aqui. A gente tem hoje a alavancagem de dívida líquida ajustada, que conta ali com as JVs, é a mais exigente, 3,2 vezes como índice, muito tranquilo para uma operação de infraestrutura elétrica, zero preocupado com isso, e com índice de cobertura de 2,3 vezes. Então, quer dizer que a minha agitação de caixa cobre em 2,3 vezes o que eu preciso desembolsar de juros e amortização, então bem tranquilo com a operação. Acho positivo uma maior abertura da estrutura de capital, que mostra justamente o aumento módico no custo médio da dívida, novamente, acompanhando ali o crescimento de taxa de juros, a gente vê ali indo de 8,59 para 9,51, e o duration em 5,6 anos, bem alongada a dívida, nada preocupante, muito tranquilo, sustentável, especialmente com os contratos indexados ao IPCA, o que garante que a inflação para a gente não seja um problema nos projetos existentes, e aí justamente o desenvolvimento, como comentado na teleconferência, depende justamente da capacidade deles de planejarem bem o desenvolvimento de novos projetos, aí vai da capacidade da operação, e a operação roda muito bem, muito bem gerida. As apresentações do trimestre contam com muito mais informação, então tem foto de projeto, detalhe de safra de vento, expectativo, que foi empiricamente confirmado, e questões granulares, eu não vejo a necessidade de ficar aprofundando isso aqui, mas para quem quiser está lá. Ai, quase pego. A minha posição está aqui do lado, vocês devem estar vendo eu fazer careta, o que é ridículo. Aquilo ali já é a conversão da OMGE 3 para a Mega 3, então fica ali naquele preço. A operação foi comentada no quarto trimestre de 2021, no finalzinho do vídeo. A operação super resiliente, um momento mais estruturado e tranquilo, sem aquela tensão toda de alavancagem super elevada e tal. Níveis saudáveis de endividamento, crescimento por geração de caixa, o que nesse momento torna a operação bem suave, está a um ótimo longo prazo, lidando muito bem com o Labeled Management, com gestão de endividamento. Estou feliz com as expansões e sempre muito tranquilo e feliz com a seriedade da gestão da operação. Dúvida! Estou sempre no Instagram, arroba Investir com Sim, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, amanhã teremos análise, vai depender dos resultados aí, mas imagino que seja a Fleury que deve vir ainda naquele processo mais desafiador. Um grande beijo a todo mundo e a gente se fala amanhã também com o Compondo a Tese. Valeu, galera!